Olá, sou a Isa da Scrap Isa e o vídeo de hoje foi feito pra você que adora deixar o ateliê arrumadinho e com estilo. Essa semana eu mostrei lá no meu Instagram profissional uma caixinha que eu fiz pra organizar as minhas fitas de washi tape. E o que aconteceu? Muitos de vocês vieram no pessoal, no direct, falar pra mim que queriam um arquivo pra fazer também. Então eu decidi disponibilizar esse arquivo pra vocês que está aqui embaixo nas descrições. Então fiquem ligados nesse passo a passo de hoje que eu vou mostrar como é fácil você montar essa caixinha. E o legal, dá pra fazer de vários tamanhos. Se você já gostou do tema desse vídeo, deixa um likezinho aqui pra mim que é muito importante pro crescimento aqui do meu canal. Se você ainda não é inscrito, se inscreva, pra sim você vai receber notificações toda vez que eu colocar um vídeo novo por aqui. O primeiro passo, você precisa abrir o arquivo que eu disponibilizei gratuito dentro do programa Estúdio. Feito isso, é preciso modificar a configuração de página para tamanho A4 e a orientação horizontal. Coloque o papel bem bonito em sua base de corte e antes de enviar pra máquina, certifique-se se o material, ação, ferramentas estão corretas. Se tudo estiver ok, pode mandar a máquina cortar. Agora tire o papel recortado na sua base de corte. Para não rasgar o papel, eu viro a base ao contrário, assim sai bem mais fácil. Agora dobre todas as partes marcadas com o tracejado. Com isso, o papel estará pronto pra próxima etapa. Essas partes cortadas serão as partes que precisaremos colar. Eu estou usando cola para artesanato, que demora um pouquinho mais pra dar liga, né? Caso eu precise consertar, remover essa parte do lugar, dará tempo. Música 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 Prontinho! Sua caixa está pronta pra ser usada. No meu caso, como eu disse no início, eu fiz pra colocar minhas fitas de washi tape. Mas você pode colocar o que você quiser. Fiz uma versão menor pra botar uma suculenta de verdade. Música Música Música